Hoje a Dica 6C é sobre as telhas translúcidas e as suas vantagens. As telhas translúcidas são produtos uniformes e de alta qualidade. Isso permite que sejam utilizadas em diversos tipos de obras. Elas estão disponíveis nas versões branco leitoso ou incolor e são ideais para cobrir áreas que demandam bastante luz natural, como jardins de inverno, estufas, shoppings, passarelas, playgrounds e varandas. A passagem de luz nos modelos branco leitoso é de até 68% e chega até 90% na versão incolor. Outra dica em relação ao custo, as telhas translúcidas feitas em resina plástica são mais baratas se comparada a outros modelos transparentes como as de vidro. Além do que, elas são resistentes ao calor e a passagem dos raios ultravioleta. Se você cuidar direitinho da sua telha, não deixar que ela seja obstruída por sujeira e fica aquela coisa incrustada e fazer uma boa manutenção, ela não vai dar problema para você no futuro. E é muito simples limpá-la, é só com água e detergente. Uma grande vantagem em relação a esse tipo de telha é que ela pode ser combinada a outros tipos de telhas num mesmo projeto. Para adequar esse tipo de telha ao seu projeto, procure um especialista. E nós aqui da CIC estamos prontos para te atender. Gostou desse vídeo? Então aproveita e se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seu recado, visite o nosso site e é claro, dê uma passadinha em alguma das nossas lojas físicas. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!